Cajuína Carioca. Oferecimento, Governo do Estado, Piauí Terra Querida e Heron. Veste o Homem Atual. Bom, a gente volta agora para o nosso Cajuína Carioca. Gi, e aí você retorna para a França? A maior parte da minha experiência mesmo como atriz, eu tive com os franceses, né? Foi nos filmes franceses, foi na peça de teatro francesa. Então, assim, eu não quero nunca perder esse link com eles, porque eu aprendo muito e eu sou muito bem recebida lá. Meus melhores amigos, assim, estão lá. Então, assim, eu realmente eu quero mesmo, assim, eu não moro lá, como eu te falei, a minha residência é no Rio. Mas sempre que tiver, eu quero dar uma passada lá para revê-los, para trabalhar. Mas qual é o teu problema? Eu tenho que se prender a cabeça todo o tempo! Você tem todos os sintomas da depressão, vida sentimental instável, agressividade. E você, você abre o dicionário e você procura o termo coifeiro. Eu só volto lá em fevereiro para fazer um filme, que eu fui convidada por um grande diretor francês. Eu fiz um curta-metragem agora, teve o Festival do Rio. Eu vi. É, teve o Festival do Rio agora, e ele queria fazer um curta-metragem franco brasileiro. É, exatamente. Eu estava no teatro lá em janeiro, agora desse ano, com uma grande atriz, Elza Sebastain, que ganhou César de melhor atriz para filmes franceses, faz filmes americanos também. E aí, cara, ele, a gente fez o curta-metragem aqui no Brasil, foi super legal, foi uma experiência incrível. E a partir desse trabalho, ele me convidou para fazer o próximo filme dele, na França, como assistente social. Eu vou estar atuando em francês, e eu vou estar contra-sinando com a Berenice Bejo, que foi selecionada ao Oscar como atriz do Tia Artista, que ganhou o Oscar, com o Desjardins. Então, assim, eu falei, poxa, muito obrigada pelo convite, será um prazer, estou muito feliz, mas muito feliz. Então, eu fui chamada em 2010 para apresentar um programa, que é tipo uma série de modelos e tal, que também foi um sucesso. E como as pessoas que faziam esse programa eram os mesmos do Camping, que é uma série maravilhosa, e é uma coisa que se passa no verão, então, aí, vamos botar a Gi para paquerar o protagonista, que era o Lohan Ornak, uma personagem assim. Aí, eu participei, fiz duas participações, e imagina fazer duas participações imensas numa novela das nove. O teu último trabalho agora na França, qual foi? O meu último trabalho na França foi uma peça de teatro, fiquei um ano, tipo, um ano contratado, como eu te falei, e seis meses com a peça Le Dernier Jours. Le Dernier Jours. De Stefan Zweig. De Stefan Zweig. É, foi os últimos dias de Stefan Zweig. Olha só que loucura, eu sou apaixonada por Zweig. Os aviários de uma cuisinheira, opé. Madame Gornfield me falou do Senhor, e eu sou uma grande admiradora. Estou muito feliz de trabalhar nessa casa. A gente vai parar rapidinho esse bate-papo para você se ligar nesse recado super importante do nosso governo do Estado. A nova fronteira agrícola do Brasil. Uma terra de campeões nas Olimpíadas e nos estudos. Os menores índices de violência. Um dos que mais investem em infraestrutura. Que mais atraem investimentos. Que cuida de sua gente. É o novo Piauí, a gente pode mais, a gente chega lá. 19 de outubro, dia do Piauí. França, então você encerra com esse espetáculo, você vira para lá. Quando você retornou ao Brasil? Há quanto tempo você está aqui? Eu voltei ao Brasil em fevereiro, depois do carnaval, para rever minha família. E para assinar alguns contratos do teatro e tal, para ver uns trabalhos que estavam surgindo. Também estavam surgindo testes para mim. Então foi uma maneira, terminou a peça, uma maneira de voltar e tentar entender se vai rolar, se não vai. E deu tudo certo, a minha peça, patrocinador, tudo certo. E a gente está com tudo aí, voltando. Aí voltei agora, tipo... Você está com tempo? É, eu fiquei dois meses, fevereiro, março, voltei. Porque eu tinha também outros contratos para fazer lá, para o filme que eu te falei, que é do curta-metragem. Fiquei dois meses lá, agora voltei definitivamente. Cheguei e está com dois meses agora no Brasil. Saúde! De novo. Santê! Santê! Gilo, e aí vamos falar um pouco sobre esse teu espetáculo agora. No Brasil. Nome dele, quem vai dirigir, quando estreia, vamos falar sobre ele e quando você venha ao Piauí para esse espetáculo. Pois é. Com o nome da peça. Eu estou super contente porque eu estou recebendo um super apoio do diretor do Teatro 4 de Setembro, o Antoniel. O Antoniel Ribeiro, é um querido. É verdade, então um querido mesmo. Podemos abrir a boca e falar bem forte, né? Muito forte, o Antoniel é baita parceiro. Com certeza. Um grande ativo cultural do Piauí. O Piauí tem que valorizar muito ele. Que bom que ele está nesse momento aqui com a gente. Que pena que já já ele entrega o teatro. Eu vou fazer uma campanha. Eu estou ansioso para saber quem vem depois do Antoniel e que saiba, essa pessoa, que vai ter que segurar um legado muito forte. Porque o Antoniel fez obras, trouxe grandes espetáculos. Vai ter outra obra, é por isso que eu não vou estar no Teatro em Janeiro, porque ele vai ter uma grande obra no teatro, vai ficar ainda mais bonito em Janeiro. E eu só venho em março com amor e traição com essa comédia. Com Cleito Moraes, com certeza você conhece. Com Cleito que é, oh meu Deus, ele me faz rir demais. Muito engraçado. Bom, a gente só diverte quando a gente se diverte. É verdade. Então como é uma comédia, a gente tem o Time, tem ele, tem a Isabela Ribeiro, que é também uma atriz piauiense. Então a gente vai estar aqui representando muito bem. Os ensaios lá? Os ensaios todos vão ser lá. Eu vou estrear a minha peça em Teresina. Eu falei com a produção que eu queria em Teresina. Justamente aquilo que eu falei antes para você. Para compartilhar fisicamente. Ensaios lá? Todos os ensaios vai ser lá. A partir de Janeiro a gente começa os ensaios. É, os ensaios intensamente, porque a gente já faz leitura, a gente já está nesse processo de adaptação. Você não tem isso de estar com ele na mala? Eu tenho uma memória muito boa. Eu só não consigo lembrar muito os telefones das pessoas, porque isso eu queria tanto. As pessoas falam telefone, gente, não dá. A gente só pode fazer uma coisa de cada vez. Não, mas telefone eu sei que nem todo mundo consegue, mas eu falei, eu tenho uma memória tão boa, porque eu não consigo memorizar os telefones? Telefones assim, você me dá o telefone aqui, eu memorizo. Eu queria ter essa técnica, eu não consigo ainda essa técnica. Mas eu, para texto assim, eu sou tranquila, assim. É mais mesmo para entrar para o personagem que eu demoro mais um pouco de tempo, porque eu procuro, procuro. E eu tento, entende? É só o meu processo, porque para ator às vezes é o texto que demora e o personagem já está aí. E para mim já é o contrário. Para mim é um processo, graças a Deus, porque o meu grande plano era a coisa de decorar texto, mas eu decoro com tanta facilidade. É, isso é interessante. Eu já tenho que agradecer, porque eu consigo construir essa linha. Porque o texto não é tão importante. O texto não é importante, na verdade. O texto é a coluna vertebral do corpo. É, exatamente. É você, tipo... Tem o coração, tem o cérebro, tem tanta coisa. É, exatamente. Não é essa coisa. Fica, você gosta de fazer comédia? Muito. Muito. Eu não sei porquê. Eu sou muito boa em drama. Você saber quem é cômico é muito boa em drama. Você vira a chave com mais facilidade. Você sabia disso? Eu sabia. Eu sou... Esse corta-metragem que eu fiz é muito dramático. Muito mesmo. E sarcástico também. É difícil a... Você usar o sarcástico junto pra uma mulher e tal. Tem aquela troca de... Entendeu? Mas a comédia, cara, parece que flui. Flui assim. Você estreia aqui... É 14, 15 e 16 de março. 14, 15 e 16 de março de 2014. No teatro 4 de setembro. Já, pelo amor de Deus, já deixo na agenda de vocês. Mas eu volto já pra lembrar o povo que eu eche. Já em março eu tô mora aqui. Bom, já te deixo de antemão todo o apoio, não só do Caju na Carioca, como da TV Antena 10 pra vocês. Obrigada, poxa. A gente vai ser um prazer receber, falar de vocês, colocar dentro da nossa programação. Que fofinho! Com certeza eu posso falar isso em nome do nosso Tony Trindade. Pois é, gente, amor e traição. Estarei no gargarejo. Sério. Estarei no gargarejo. Gente, vou aqui convidar então. Vamos mudar uma publicidade. Gravando. Gente, vou convidar vocês em março, no teatro 4 de setembro, com a peça Amor e Traição, pra gente se divertir muito e vocês assistirem a conterrânea de vocês. Mas não se preocupem que em março eu estou aqui batendo na porta de cada um. Como antigamente faziam pra vender as coisas. Vender amor. Ou vender tudo, ou então vender, tipo, eu tinha aquelas bijuteriazinhas, eu vendia de porta em porta quando era criança, aqui, ó. Gente, eu já passei por tudo. E bate-papo delicioso que eu tive contigo aqui. De verdade. Eu repito isso mesmo. Obrigada. Porque esse meu programa, ele me dá privilégios. Às vezes a maioria dos meus convidados são amigos. São pessoas que eu me identifico, são pessoas que eu gosto. E eu tenho a sorte de que quando eu não os conheço e vou pra os conhecer, que foi o nosso caso, de saber um quem é o outro, mas não ter um contato, ter uma empatia. Muito bacana, assim. Olhar no teu olho, ver o quanto você tem uma história de verdade, uma coisa que você corre, os seus desejos, eles estão sempre muito a flor da pele, me pareceu isso. E isso é muito importante pras nossas conquistas. A paixão, né? De verdade. Pelas coisas que a gente gosta de fazer, eu acho que é importantíssimo. Exato, essa paixão que teve o tempo inteiro aqui nesse nosso bate-papo. Obrigada. Queria agradecer por você estar aqui de verdade. Obrigada. Com a gente, com o nosso público. Dizer que é muito bom pro Piauí que pessoas como você sempre alçem o mundo, ou seja, vocês realmente ganhem essa expansão, né? Mas o mais interessante, gente, que ele não tá falando aqui, ele tá nesse discurso muito bonito. Eu vou terminar dando vários beijinhos nele aqui, agradecendo por esse carinho. É que ele nunca, ninguém nunca entrou na minha intimidade assim, a Gisele, essa é a Gisele do dia a dia, essa é a Gisele. Então, vocês estão vendo uma Gisele completamente entre as aspas, desnuda, de máscaras e personas. Exatamente, então, eu assim, eu nunca fiz e eu achei tão bom, tão tranquilo, como eu tô na minha casa agora. Tipo, eu tô em Terezinha e curtindo com vocês, dividindo um momento, um bate-papo, porque a gente tá de fofoca aqui, né? É, exatamente. Tá de fofoca. E a ideia é totalmente essa. Legal. É poder, é poder distrair da pessoa que tá com a gente aqui o que ela tem de melhor. E você faz bem. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz com isso mesmo. É um... Obrigada. Baita, baita, baita prazer te conhecer. Você é uma linda. Obrigada. Tem uma estrada belíssima pela frente. Como a gente diz no teatro, e aqui a gente não corta, muita merda. Obrigada. Porque as pessoas... Eu já expliquei pros nossos telespectadores que era pela quantidade de carroças que tinham na frente do teatro. O certo, como você trabalhou na França, é merda. É merda. Merda. Merda, né? Bocu do merda portuá. Bocu do merda portuá. Muita merda pra você. Exatamente. Então, isso... Ainda tem que fazer assim. É. Bocu do merda portuá. Bocu do merda portuá. É isso que eu desejo a você. Obrigada. Não só pro teu espetáculo, mas pra tua vida, que é o que você merece. Gente, difícil encerrar esse programa, mas... Vamos encerrar bebendo uma cajuína. Vamos encerrar bebendo... Finalizando. Essa deliciosa cajuína aqui com a nossa lindíssima Gisele Soares. Semana que vem, mais cajuína carioca. Aqui, direto da tela da TV Antena 10, todos os sábados, às 14h30. Valeu, galera. Cajuína Carioca. Oferecimento, Governo do Estado, Piauí Terra Querida e Heron. Veste o homem atual. Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto